Olá, professor Marcio Moro. Olá, doutora Marisa. Há 12 anos estamos com o coach Agentes Ativos da Felicidade. É a trajetória de vida positiva. E temos uma via jubilosa lindíssima. Absolutamente nestes 12 anos, onde andamos? Onde é que andamos? Ah, concursos nacionais, internacionais, Brasil, Portugal. Muitas pós-graduações. É verdade, é verdade. E até nós, uma vez, fomos convidados, duas vezes ou três, para estar na reitoria da universidade, ensinando docentes da universidade. Sim, foi o auge, o apogeu, mas fizemos um bom trabalho. E agora temos uma nova versão, chamada... Imersão. O que é isso, imersão? É vivenciar todo o coaching dos Agentes Ativos da Felicidade no My Selfie. É isso. Desde as 10 da manhã até às 18 da tarde. E começamos com... Com a via jubilosa, que é o otimismo aprendido. E logo a seguir, vamos para o passado. Não, não vamos. Vamos para a esperança, o futuro agora. Esperança, e depois é que vem o passado reciclar. Nós temos que reciclar o passado. E depois? O corpo fala. Logo a seguir, a resiliência. Exatamente, perdão e gratidão. E depois a metamorfose. E, finalmente, o from, ou se ressignificar positivamente a sua vida. Tudo cientificamente comprovado. Comprovado, sem dúvida. E vai ser no dia... Vai ser exatamente no dia 13 de novembro. No sábado. No sábado. Em Lisboa. No chamado Espaço Prana. Das 10 às 18 horas. E esperamos por si. Mais informações no nosso site. Agentesativosdafelicidade.com Ou envia-nos um e-mail para agentesactivosdafelicidade.com Esperamos por si. Esperamos por si. Tchau. 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 Tchau.